Aí Fábio, detalhe do seu motor, já parcialmente lavado, falta pouca coisa agora, detalhe do motor limpinho, nada de vazamento de óleo. Ô Luiz, dá uma ligadinha no motor aí, só pra gente poder ver o silêncio da máquina aqui. Motor montado na high torque é isso aí ó, obra de arte, nada de trepidação, nada de variador de fase batendo, parece que tá desligado, olha que maravilha, tudo funcionando redondinho, amanhã dá mais um enxaguado no sistema de arrefecimento, colocar a válvula termostática nova, conferir o sistema de injeção, trocar a sonda lambda que não tá funcionando, trocar o óleo da direção, fluido de freio e ligar pra Bahia, pro nosso amigo vir buscar as crianças.